Música Assim como nós estamos desenvolvendo o Ginásio Experimental Olímpico, especificamente aqui em Honório e Gurgel, nós vamos ter o desenvolvimento do Ginásio Experimental Parolímpico. A área é disponibilizada em torno de 22 mil metros quadrados. A atual fase que nós nos encontramos aqui é a fase do Ginásio, onde existem aqui várias quadras, inclusive uma com medidas oficiais. Música O complexo é bastante rico em diversas atividades. Tem piscinas, tem pista de atletismo, quadras polivalentes. Aqui a gente vai ter o desenvolvimento das modalidades de golbol, futebol de 5, futebol de 7, basquete e cadeira de roda, vôlei sentado, bocha, natação. A gente vai oferecer atividades também que não compõem o programa Parolímpico, que são as atividades para a pessoa com surdez e pessoas com déficit intelectual também. E faz parte do projeto também uma EDI, hoje já construída, já inaugurada, com 200 crianças já matriculadas. Como é um ginásio Parolímpico, é tudo muito novo. O modelo pioneiro, que a gente está desenvolvendo em parceria com a Secretaria da Pessoa com Deficiência e com a Secretaria de Esporte, para nos auxiliar, que eles têm todo o know-how no desenvolvimento já dessas atividades como lazer. Nós vamos estar buscando especialistas também no Comitê Parolímpico Brasileiro, que já dominam essa parte científica, que apoia todo esse desenvolvimento esportivo. O prazo de entrega previsto em cronograma é em março do ano de 2012. Além de desenvolver os alunos na parte pedagógica e na parte esportiva, a gente tem o objetivo também de desenvolver as potencialidades desse aluno com deficiência. Porque às vezes fica muito focado na vida dessa pessoa, a deficiência que ele tem. E a gente quer fazer o trabalho inverso, focar nas potencialidades que essa pessoa tem, independente da deficiência que ela tenha. Que ela seja um cidadão que possa cumprir os seus deveres e exigir os seus direitos como todos os outros. Que ela possa perceber as potencialidades da vida dela para conquistar as suas posições na vida e desenvolver a sua vida social.